Música 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 Galera, paramos aqui na praia do Peroba, do lado da praia do Xarel, praia da Bruna Os meninos já estão lá refrescando e eu vou lá pro mar que tá calor, parece assim 40 graus Mas Maragogi tá de parabéns, a gente tá adorando, bora lá pro mar? Música Navio da Marinha ali, ó, fazendo a limpeza do óleo Acho que é navio da Marinha, né? Olha lá, opa Música 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 Bom dia galera, ontem não finalizamos o vídeo, porque a gente tava muito cansado Mas hoje acordamos expostos, bem descansados, né amor? Isso aí, já fizemos até uma aula de yoga Rolou uma aula de yoga aí com o Rick, que ele ensina o básico de yoga, ensinou o básico de yoga pra gente, né? Mas ele dá aula de yoga, né? Mas ele dá aula de yoga aí, foi muito gostoso Um demonstrativo É, um demonstrativo básico, que é? Iniciante, né? Então já suam aqui, ó, tá um calor Vamos hoje pra piscina, como que é? Mó Passeio Mó Passeio lá da famosa Galés 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 E a Catney conseguiu pra gente lá do Maragomar Então bora com a gente conhecer as piscinas naturais de Galés aí, a famosa Bora? Lembre-se, se não é inscrito, se inscreva no canal pra continuar com a gente Ativa o sininho pra receber novos vídeos Isso aí, esse vídeo, agradecer aí ao pessoal do Maragomar Muito obrigada pela oportunidade, pelos passeios, refeição deliciosa, local Isso aí Bom e barato Bora E bora lá, e segue no Instagram, hein? Rolou muitos stories lá em tempo real Ó, tá livre pelo mundo, vamos lá pra Galés Está só dando um tal aqui na rua de trás, porque na avenida é sempre cheio Correr, que a gente tá atrasado, o parque saiu 8h30 Estamos um minuto atrasado, porque não tinha lugar pra estacionar Conta ali, Maragomar, pegar o barco ali, ó Bora, não tô vendo o barco Ah, tá ali Ah, aquele ali, né? Diz da chinelo, tá? Diz da chinelo Tá Só esse negócio pra aqui são rapaz Tá Bora embarcar então, chegou a horas Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música